Música 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 Na crise eu dou pra mim, não quero fazer Vou mostrar o futuro, eu não vou de atender Só nem desistir, eu não sei o que morrer O primeiro momento chegou, a parte tinha tensão Tão bom pra novo que Deus, que tem meu coração Eu gostei da morrer, eu achei que eu estou de mão Obrigado!